Ah, fica sempre a tria no telemóvel. Como é que eu vejo as perguntas? Isto realmente só me acontece a mim. Carrega, 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 por favor. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago-vos mais um que eu anei sobre mim porque, eu não sei se vocês sabem, mas hoje é o meu aniversário. São 20 anos, pessoal. Já são duas décadas neste mundo, o que é bastante estranho porque há 10 anos eu era apenas uma criança que não sabia nada da vida e daqui a 10 anos eu já posso ser mãe e estar casada. Isso é muito, muito, muito assustador, mas faz parte. Como vocês podem imaginar, visto que é o meu aniversário, eu não queria fazer um vídeo macabro como faço normalmente, tipo teorias de conspiração, assassinos em série. No meu Instagram, que é a Niki e a Diana, eu pedi para vocês fazerem perguntas para me ajudarem a passar o tempo, visto que eu estou doente. A primeira pergunta nem sequer é uma pergunta, mas é o maior elogio que vocês me podem dar. Eu não sei porquê, mas sempre que eu publico um Insta Story ou uma foto, vocês dizem que eu pareço a Marina Rui Barbosa. Pessoal, eu não faço a mínima ideia se eu pareço a Marina Rui Barbosa, mas toda a gente me diz que sim. Eu acho que é mais pelo cabelo ruivo, visto que somos as duas ruivas, então vocês associam o cabelo ruivo a uma parecença. Eu não faço a mínima ideia. Agora eu não pareço a Marina Rui Barbosa, de certeza, porque estou praticamente desmaquilhada, só tenho correto de olheiras e rimel, por isso... Eu vou metendo fotos aqui, lado a lado e depois vocês dizem se eu pareço a Marina Rui Barbosa ou não. Ela é uma atriz brasileira e eu acho ela mesmo super, super, super bonita. Então quando vocês dizem que eu pareço a Marina Rui Barbosa, obviamente eu fico super feliz. Que lugar histórico gostarias mais de conhecer? Eu tive a sorte de já ter visitado o lugar que eu queria mais conhecer, que era Auschwitz. Eu visitei-o no ano passado. Visitei ambos os campos. Visitei Auschwitz 1 e Auschwitz 2 Birkenau. Eu sei que provavelmente é um sítio estranho para se querer conhecer, mas eu queria ver com os meus próprios olhos aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Óbvio que foi assim, uma experiência super arrepiante. Eu já tenho dois vídeos sobre isso, por isso vocês tiverem interesse em saber como foi. Então vejam os meus vídeos sobre Auschwitz, porque eu não gosto muito de falar sobre isso. Apagar três coisas no passado ou escrever três coisas no futuro? Eu acho que preferia escrever três coisas no futuro. Por exemplo, imaginem, se eu pudesse alterar alguma coisa no futuro no geral e não no meu futuro em concreto. Eu acho que escolhia abolir o aquecimento global ou então meter na cabeça das pessoas que temos de agir para que isto seja revertido. Porque pessoal, meu Deus, o mundo está num estado lastimável. Olhem para a Amazónia, pessoal. A Amazónia está a arder há quase três semanas. Isso é ridículo, não é? Eu não sei, eu acho que é tão triste aquilo que nós estamos a fazer ao nosso planeta. Eu queria viver até aos 30 anos, pessoal. Juro que queria viver mais uns 10 anos pelo menos, mas a coisa está um bocadinho negra para o nosso lado, sabem? De onde veio a ideia de teres um canal no YouTube? Bem, eu acho que muitos de vocês já sabem isto, mas eu era uma pessoa bastante tímida. Eu chorava em apresentações na escola, eu tinha vergonha de falar com as pessoas. No entanto, eu tinha amigos, não é? Eu socializava com os meus amigos e isso, mas era difícil eu interagir com pessoas. Então eu pensei que se criasse um canal no YouTube ia ajudar com a minha timidez. E, de facto, ajudou bastante. Eu agora sou muito extra-afetida. Óbvio que eu não conheço uma pessoa e começo logo a contar todos os detalhes da minha vida, não é? Mas, ainda por cima, o facto de ser YouTuber e o facto de ser reconhecida na rua e de vocês virem falar comigo também ajudou bastante, porque são desconhecidos, entre aspas, não é? Eu não vos conheço, vocês conhecem-me a mim, mas são praticamente desconhecidos a virem falar comigo e, supostamente, se fosse como antes, eu ia passar-me da marmita e a desmaiar quase por ter de falar com um desconhecido assim. Mas, atualmente, eu falo buena boa convosco. Eu sou super descontraída. São vocês que ficam a tremer bué e não há necessidade pessoal. Pensem, eu sou uma pessoa normal. Por isso sim, eu criei um canal no YouTube para ajudar com a minha timidez e ajudou bastante. Por isso, se vocês também forem tímidos e estiverem a pensar em criar um canal, criem que ajuda bastante. Não tenham medo, a sério. Desculpa fazer esta pergunta, mas como conseguiste afastar das tuas relações tóxicas? Pensem, vocês querem continuar a sofrer por pessoas que não vos merecem? Mesmo que sejam amigos, mesmo que sejam namorados, não interessa. Se vos faz mal, então vocês não deviam continuar nessa situação. Eu sei que é bastante difícil, acreditem. Eu sei muito bem que é bastante difícil, mas vocês têm de dizer que não, porque não é uma coisa que vos faz bem. Dizer que não é muito difícil, especialmente quando se gosta da pessoa, mas vocês têm de perceber aquilo que é melhor para vocês, não é? Se vos traz mais tristeza do que felicidade, então não vale a pena. E é assim que eu consegui afastar-me das minhas relações tóxicas. Eu tive mentalizado que não me faziam bem e foi por isso que eu consegui e eu espero que tu consigas também. Namoras. Esta pergunta aparece sempre em todos os Q&A que eu faço. Antigamente eu ficava super irritada por vocês quererem saber. Eu ficava do tipo, porquê vocês querem me ter na minha vida? Tipo, vocês não têm nada a ver com isso. Mas atualmente, eu não me importo responder, porque eu já aceitei o facto de que vou ficar solteira para sempre, pessoal. Por isso não, eu não namoro, eu tenho o maior azar no amor, eu não faço a mínima ideia do porquê, mas eu nem acho que tenha assim tantos requisitos, pessoal. Eu quero o básico, eu quero um rapaz simpático, humilde, que me trate bem, não é? Eu acho que isso é essencial numa relação, eu quero um rapaz que me trate bem, quero um rapaz assim, não sei, minimamente inteligente para eu não estar a falar para uma porta e que perceba o meu sentido do humor que às vezes é uma merda. Eu não sei, eu não tenho assim tantos requisitos, mas é extremamente difícil arranjar um rapaz. Eu não faço a mínima ideia de qual é o meu problema, mas algum problema eu hei de ter porque só encontro idiotas. Talvez eu esteja a procurar no sítio errado, a cena é que eu nem procuro, sabem? Eu nem procuro, eles simplesmente aparecem à minha frente e eu fico do tipo, oh meu Deus, tu és tão querido e depois merda, é o que acontece, merda. Eu ainda por cima tenho muitos problemas de confiança, eu demoro muito tempo a confiar nas pessoas e quando um rapaz quiser namorar comigo, acreditem, ele vai ter de ter muita paciência comigo, nem é assim preciso tanta, mas ele vai ter de perceber que é preciso ter calma nas coisas e isso, por mais incrível que pareça, hoje em dia é difícil deles perceberem que têm de ter calma com as pessoas. Mas pronto, eu acho que já me exaltei um bocadinho, não namoro. Como está a tua saúde mental? Eu recebi esta pergunta muitas vezes também porque há pouco tempo eu fiz um vídeo a falar sobre a minha autoestima e sobre a minha saúde mental e eu quero que vocês saibam que eu já estou melhor, pessoal, eu sabia que vocês gostavam de mim mas não sabia que era assim tanto, a sério, muito obrigada por todo o amor que eu tenho recebido nas últimas semanas, não só por esse vídeo sobre a minha autoestima mas também pela polémica que houve com as minhas fotos de fato de banho, eu não sei se vocês souberam sobre essa polémica mas se não souberam, no meu Instagram eu tenho um destaque chamado a sério e lá vocês podem saber tudo o que aconteceu, eu não quero falar mais sobre isso, não quero tocar mais no assunto mas pronto. A minha saúde mental está muito melhor e eu acho que até vou para um psicólogo só mesmo assim para ter a certeza de que eu fico melhor, não é, mas eu acho que desabafar com uma pessoa vai saber bem e não há nada de ter vergonha em relação a isso, eu não tenho que ter vergonha para querer ir para um psicólogo, não é? Para que país é que não gostavas de viajar? Esta pergunta é muito fácil, Coreia do Norte. Que livros gostas de ler? Eu acho que a resposta não vos vai chocar muito mas eu adoro ler livros criminais, adoro todos os livros assim policiais que tenham crime envolvido, ai é sério, eu adoro, é por isso que eu faço este tipo de vídeos, não é? Eu adoro tudo o que tem a ver com crime, é um bocado estranho, se jovem, sou rapariga, não é? Adoro ler romances também mas aquilo que eu gosto mesmo de ler são aqueles livros que me fazem pensar mesmo, sabem? Que são tipo um puzzle em que nós temos mesmo de pensar como é o fim, quem foi, que fez aquilo, quem matou quem, eu adoro esses vídeos. Vídeos? Eu adoro esses livros. Qual é a sensação de viver sozinha? Bem pessoal, eu estou na faculdade há dois anos o que quer dizer que eu estou a viver sozinha há dois anos, eu não acredito que passou assim tão rápido, meu Deus, a sério, eu estou completamente descascada, eu já estou a viver sozinha há dois anos, ainda agora eu era calveira na universidade, quase peguei fogo à cozinha para aquecer noodles, tipo... Viver sozinha em casa é muito bom porque não há regras na nossa casa, obviamente eu tenho uma colega de casa que está a viver comigo e nós não temos regras, nós por exemplo jantamos às horas que quisermos, almoçamos às horas que quisermos, se eu quiser comer cereais ao almoço, eu como cereais ao almoço e ligo à minha família que eu comi um prato de espargueta à bolonheza e eles acreditam na boa, mas isso não acontece muito frequentemente, eu adoro cozinhar, eu tipo, não sei porquê, mas para mim cozinhar é relaxante, mas é porque quando eu estou a cozinhar quer dizer que eu não estou a estudar, então é por isso que é relaxante. Eu também acho que limpar a casa é terapêutico, eu consigo perceber que sou adulta a partir do momento em que meter lençóis a lavar me faz sentir bem, eu... meu Deus, isto é muito estranho, eu nunca pensei dizer isto, mas eu adoro limpar a casa, mas a sério, viver sozinho é muito, muito bom porque não temos de dar satisfações a ninguém, saímos quando quisermos, comemos quando quisermos, fazemos tudo aquilo que nós quisermos, óbvio que não vou começar a destruir a casa e cenas assim, não é? Mas é super, super fixe, pessoal. O que achas da Polónia? Gostaste de visitar? Recomendas que vocais para ver. É sim, eu amei a Polónia, foi um dos países que eu mais gostei de visitar, eu só fui a Cracóvia e a Varsóvia e eu recomendo completamente as duas cidades, se vocês forem a Cracóvia ficam perto de Auschwitz, por isso visitem também porque, óbvio que vale a pena, não é? Irem a Auschwitz. Tanto Cracóvia como Varsóvia são cidades lindíssimas, são completamente diferentes de todas as cidades a que vocês estão habituados aqui em Portugal, portanto, claro que sim, eu amei tudo aquilo que eu vi e eu recomendo completamente, por isso se vocês quiserem ir, é um dos países mais bonitos onde eu já estive. Depois da faculdade vais continuar em Lisboa? Sim, depois da faculdade eu vou continuar em Lisboa, eu quero muito viver em Lisboa, pessoal, eu quero muito viver perto do aeroporto e eu por acaso vivo relativamente perto do aeroporto, mas para o trabalho que eu quero é preciso eu viver perto do aeroporto. Vocês sabem que eu quero na TAP, primeiro como hospedeira de bordo e depois quero ficar no solo como tratora técnica de aviação porque não posso ser hospedeira de bordo para sempre, não é, pessoal? Mas, a sério, o meu maior sonho é trabalhar na TAP. Eu sempre amei aviões, tudo relacionado com aviões, eu quero, pessoal, eu não sei, mas, meu Deus, eu tenho o maior fascínio por aviões e, se eu vivesse a trabalhar num avião, juro, tipo, eu ia ser a pessoa mais feliz à face desta terra, juro-vos, por tudo. Eu vou me esforçar muito na candidatura, pessoal, porque eu vou conseguir o trabalho. Quando eu for à apresentação, quando eu for à audição para ser hospedeira de bordo, eu vou me esforçar para conseguir. E se eu não conseguir, fico muito desiludida, juro-vos. Já pensaste em desistir do canal? Já sim, senhora, já pensei várias vezes em desistir do canal e eu sei que vocês não querem ouvir isso, mas é uma verdade, é uma realidade. Já pensei várias vezes, mas não se preocupem que não está para breve. Uma das minhas maiores dúvidas é se como hospedeira eu vou ter tempo para o meu canal e eu adorava ter tempo, mas eu sei que vou ter de me organizar muito, muito bem e provavelmente vou ter pré-gravar vários vídeos que é para eles irem saindo ao longo do mês. Assim, quando eu estiver de folga é quando eu vou gravar vídeos e provavelmente é isso que eu vou fazer, não é? Porque eu não quero desistir do canal, mas quero ser hospedeira de bordo. Vais tirar mestrado? Eu queria muito tirar mestrado em tradução, no entanto, eu já estou muito saturada com a faculdade, eu já estou muito farta e por isso eu quero ir logo para a TAP e quem sabe, talvez no futuro eu tire mestrado, mas eu quero mesmo muito ir logo para a TAP porque, a sério, eu não consigo esperar, pessoal. Eu só quero ir para dentro do avião, tipo. É o melhor trabalho do mundo. Vocês já ouviram o vosso escritório ser um avião? Juro, eu vou ser a pessoa mais feliz à face da Terra. Eu tenho de conseguir. É a lei da atração. Se eu quero muito, eu consigo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Subscrevam o canal se gostam do meu tipo de conteúdo que é precisamente o conteúdo que eu não fiz neste vídeo, mas pronto. Sigam-me nas minhas redes sociais, especialmente no meu Instagram e no meu Twitter porque são as redes sociais que eu mais uso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, então. Adeus e até ao próximo sábado. Transcrição e Legendas Pedro Negri